O homem de 36 anos foi assassinado no bairro Parque Jussara na tarde deste sábado em Três Corações. Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 13h50, a guarnição policial foi chamada para um atendimento de uma ocorrência onde um rapaz tinha sido baleado na rua Fuad Amadeu, no bairro Parque Jussara. Assim que os militares chegaram ao local, depararam com a equipe do SAMU atendendo a ocorrência e constatada a morte da vítima. Ainda segundo a PM, a vítima estava em uma motocicleta quando foi surpreendido pelo suspeito em uma outra moto atirando em sua direção, onde acertou cinco tiros. Com a ajuda de mais denúncias anônimas, o atirador foi identificado, sendo o mesmo qual na data anterior ambos teriam discutido e ameaçado um ao outro. Após diligências, a Polícia Militar logrou o êxito em realizar a prisão do suspeito, mas a arma usada no crime não foi encontrada. De acordo com as informações da polícia, a suspeita que a motivação do crime seria uma dívida que o suspeito possuía com a vítima. A Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia técnica no local do crime e liberou o corpo de Gilvan Silva para o ML de Três Corações. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia para as demais providências. A vítima trabalhava de segurança e também de motorista de aplicativo. E aí, ó, quer subir, já solta o outro, pô. Tá no chão, falando? Vai, sim, sim, cuida aí fora, hein. Tudo a cadeada, filho, fica gravando os outros, entendeu? Caramba. Vai gravar um capeta, rapaz. E aí, ó, vai. E aí, ó, quer subir, já solta o outro, pô. Tá no chão, falando? Vai, sim, cuida aí fora, hein. Tudo a cadeada, filho, fica gravando os outros, entendeu, cara? Vai gravar um capeta, rapaz. Tá no chão.